Olá, voltamos com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Na noite desta quinta-feira, depois de mais de seis horas de reunião com representantes dos caminhoneiros, o governo anunciou um acordo com a categoria. Esse documento tem 12 itens, entre eles o compromisso do governo de reduzir a zero a alíquota da CID sobre o diesel este ano. Nossa equipe acompanhou todas as negociações e a gente mostra agora na reportagem de Gabriela Noronha e Márcia Fernandes. Após uma reunião com representantes de entidades de caminhoneiros, o governo anunciou uma proposta de acordo para a suspensão da paralisação da categoria. Nós celebramos todo esse acordo, o governo avançou em todas estas solicitações, respondendo e correspondendo a essas solicitações para que nós pudéssemos chegar aqui e dizer humildemente nós precisamos que todos vocês caminhoneiros retomem a atividade, o Brasil precisa de vocês, a família dos brasileiros precisa de vocês, a família de vocês precisa de vocês. Nós precisamos muito de retomar a atividade, a nossa vida normal. Com a proposta, o governo assume compromissos como reduzir a zero a alíquota da CID em 2018 sobre o óleo diesel, manter a redução de 10% no valor do óleo diesel a preços na refinaria já praticados pela Petrobras nos próximos 30 dias, assegurar o período mínimo de 30 dias para reajustes do preço do óleo diesel e isentar os caminhões vazios de pedágio. Além disso, o governo também propôs facilitar a contratação de transportadores autônomos da Petrobras e da Conab. Vamos editar uma medida provisória em até 15 dias para viabilizar que a Conab reserve 30% do seu frete para os autônomos que vão comparecer através de cooperativas ou entidades sindicais para habilitar-se a este frete da Conab em todo o território nacional. Segundo o ministro da Fazenda, o acordo mantém a autonomia e a política de preços da Petrobras. O preço ficará fixo nesse patamar que foi definido pela Petrobras por 30 dias. A Petrobras está oferecendo os primeiros 15 dias e a partir do 16º dia isso será pago pela União. Então nós vamos criar um programa de subvenção econômica para que a gente possa pagar esse custo que é a diferença entre o preço que está fixado e o preço que seria praticado pela política da Petrobras. Então não há nenhum prejuízo para a Petrobras. Pelo texto do acordo, os representantes dos caminhoneiros se comprometem a apresentar a proposta aos manifestantes. No documento, as entidades reconhecem também o empenho do governo federal em buscar soluções para atender as demandas da categoria. Eu acho que os caminhoneiros vão ter a responsabilidade e ter o entendimento do que foi conquistado para eles aqui e começar uma desmobilização de forma pausada, organizada, sem correria. Em Belo Horizonte, durante a posse dos novos dirigentes da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, o presidente Michel Temer comemorou o avanço das negociações com os caminhoneiros. Ele também destacou que vai cobrar das equipes econômicas dos estados que analisem a cobrança do ICMS. Esse imposto estaria pesando no valor final dos combustíveis. A assinatura deste acordo, de que todos participaram, vai naturalmente fazer com que os caminhoneiros sejam atendidos, primeiro ponto, e segundo ponto, seja também atendida a população, porque os caminhoneiros prestam um relevantíssimo serviço ao país, na medida que são os encaminhantes, digamos assim, de toda produção nacional. E o presidente Michel Temer participa no Palácio do Planalto de uma reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária. Integram o CONFAS o ministro da Fazenda, o procurador-geral da Fazenda Nacional, o secretário da Receita Federal e os secretários de Fazenda dos Estados. Nesta reunião, eles devem discutir o percentual do ICMS, Imposto Estadual, que recai sobre o diesel. Ampliar as possibilidades de investimentos entre Brasil e Ásia. Esse foi o objetivo da viagem do ministro das Relações Exteriores, Aluísio Nunes, ao continente. O último destino foi a Coreia. Eu concluo aqui na Coreia uma longa viagem a vários países da Ásia. Alguns são parceiros tradicionais do Brasil, como a China e o Japão. Outros, como a Coreia, queremos incrementar com eles relações mais amplas do ponto de vista comercial e econômico. E há também países com os quais o Brasil já tem uma boa geração, mas que são países, especialmente no sudeste da Ásia, que são polos dinâmicos da economia mundial. Nós temos muito mais a comercializar com eles, a vender e a comprar deles, com o objetivo de modernizar a nossa economia, torná-la mais competitiva e gerar empregos no Brasil. Ainda de acordo com o ministro das Relações Exteriores, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai deram início a uma negociação para um importante acordo entre Mercosul e a Coreia do Sul. Esse acordo visa a incrementar relações que ainda são muito modestas entre Mercosul e a Coreia. O nosso objetivo é aumentar muito o intercâmbio comercial e atrair mais investimentos de empresas coreanas, no Brasil e nos demais países do Mercosul, com o objetivo de gerar mais empregos, empregos de boa qualidade para os nossos concidadãos. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a programação também está na nossa página na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho